Eu quero vê-lo pela mata, eu quero vê-lo também pela pedreira Eu quero vê-lo pela mata, eu quero vê-lo também pela pedreira Um povo passou pelas mata, aí outro povo passou pela pedreira Donde eles se reúnem, é um povo de outra cabra Um povo passou pelas mata, aí outro povo passou pela pedreira Donde eles se reúnem, é um povo de outra cabra Donde eles se reúnem, é um povo de outra cabra Adorei as almas Caminando da caduca, uma voz me chamou Caminando da caduca, uma voz me chamou Era uma linda mulher, Exu Maria Padilha, rainha de Lucifer Era uma linda mulher, Exu Maria Padilha, rainha de Lucifer Ela me diz, amigo, quem passa aqui Não é seu amor, ela é seu lugar, não é pra ti Hoje eu sou aqui pra calentar, sou da bruxa da noite, é a rainha do Sabá Hoje eu sou aqui pra calentar, sou da bruxa da noite, é a rainha do Sabá Exu Caveira, mando de abissão, não entra mais do sementeiro, o da sama vai ficar Exu Caveira, exu Caveira, não entra mais do sementeiro, se permiso hoje você Exu Caveira, exu Caveira, não entra mais do sementeiro, se permiso hoje você